Mulheres que não sabem cuidar dos seus parceiros, não sabem cuidar dos seus filhos, não sabem cuidar da equilibração dos seus filhos. As suas que nós amamos são as que nós nos decepcionam. Porque nós achamos que elas são perfeitas e esqueçamos que elas são humanas, sabe? E o fim do mundo comece quando eu te deixei ir. E o fim do mundo comece quando eu te deixei ir. Olhar pra todo mundo, está vendo em mim. 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 Eu fui embora quando eu não morri atrás de ti Eu abandono um pouco demais, eu estou meio demais Erraria o mar, não por isso eu errei demais Às vezes eu sou pés e chego aqui tarde demais Suas me perguntam por que que não dá mais Eu vou jogar e digo por favor não fale mais Pisa-me e liguei sem o meu olhar, eu tô meio demais Ainda tem beijos que eu quero te dar mais Ainda tem filhos que eu quero te dar mais Uma princesa só não chega e é pouco demais Desce teu corpo ainda quero te pegar mais Quando penso que isso não vai acontecer mais Me apego no álcool pra te esquecer mais Ele só me vai lembrar de ter mais Eu fui embora quando eu não morri atrás de ti Tenho perguntas que não me deixam dormir Por essa região do Pergunta por ti Minha mente me incomoda até falar de ti Tudo o que eu passo hoje é culpa minha só Se não o passado não conseguisse ser por som E se eu pudesse recuar no templo sol Minhas lágrimas que eu derramo Nunca saíram por ninguém É por você só E sem você vou perto eu me sinto que tão sol No nosso quarto o cheiro de profeira não passou A tua mensagem disse e eu me engajar não apagou Às vezes me perguntam será que você me amou? Porque quem ama chora, quem ama perdoa Quem ama não vai embora Falei pros meus que você é tudo pra mim Hoje eu consegui, quantas pessoas estão aqui de mim E o fim do mundo começa quando eu te deixei ir E o fim do mundo começa quando eu te deixei ir Olha pra todo mundo, ah, estrago de mim Olha pra todo mundo, ah, estrago de mim Eu fui ao bem, eu não morreria, ah, estrago de mim Eu fui ao 70 sogenan, ah, estrago de mim Andres, umığım que eu extraordinário já Falei pros meus que我 daughter E o fim do mundo, ah, estrago de mim Eu fui ao outdoor, ah, estrago de mim Eu fui ao ramo quando eu não morreria, ah, estrago de mim Mano, 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 me aprende de ti Mano, 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 me aprende de ti